Hoje eu cheguei aqui Confiante e cheio de certeza Com minha fé transbordando o vaso Enfrentando qualquer obstáculo Hoje eu cheguei aqui Decidida a conquistar promessas Vou fazer valer na minha vida Tudo aquilo que na cruz um dia o Senhor prometeu O que Ele disse que faria O que Ele disse que eu seria Hoje vou levar, eu vou conquistar A vitória certa já é minha Minha fé firmada já está Eu só tenho que comemorar E olhar pro céu e dizer adeus Como é bom de ser fiel A minha vitória eu vou conquistar A minha vitória vou alcançar A minha vitória vem lá da glória Hoje ainda hoje o Mestre vai mandar A minha vitória já está por vir Não vejo a hora de tê-la aqui Estou esperando o certo confiante Com toda certeza Com toda certeza Da minha vitória O que Ele disse que faria O que Ele disse que eu seria Hoje vou levar, eu vou conquistar A vitória certa já é minha Minha fé firmada já está Eu só tenho que comemorar Eu só tenho que comemorar E olhar pro céu e dizer adeus Como é bom de ser fiel A minha vitória eu vou conquistar Vou alcançar A minha vitória vem lá da glória Hoje ainda hoje o Mestre vai mandar A minha vitória já está por vir Não vejo a hora de tê-la aqui Estou esperando o certo confiante Com toda certeza Da minha vitória A minha vitória eu vou conquistar A minha vitória vou alcançar A minha vitória vem lá da glória Pois ainda hoje o Mestre vai mandar A minha vitória já está por vir Não vejo a hora de tê-la aqui Estou esperando o certo confiante Com toda certeza Da minha vitória Da minha vitória Da minha vitória Da minha vitória Legenda Adriana Zanotto